Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, estamos aqui no CSGO, domingão guys, domingão, tô aqui com essa anta do mal aqui, a gente vai jogar um braço direito, nossa não é inferno não véi, esse moleque é muito lixo véi, ele não vai saber jogar inferno véi, nossa já deixa o like, inscreve no canal, ativa o sininho, já deixa o like antes de acabar o vídeo que a gente vai tomar uma surra véi. Que ele não sabe jogar véi, é igual vocês viram no vídeo passado, eu carreguei ele, eu jogo demais esse game, mas não dá véi, tem mula no time, não dá véi, então tá ligado véi, não gosto de falar que os outros é mula, mas ele é uma mula véi, vambora aqui pra aquecer, tá vendo, eu gosto de dar bala na cara, o cara nem vê ver a bala, ó, se liga ó, 3, 2, 1, bota a cara, 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 tem que subir aqui só pra te humilhar mais ainda, vai tio, bota a cara, não sei subir aqui não véi, ué, não dá pra subir não véi, tem que, tem que, tem que, bota a cara, bota a cara, bota a cara. Ô, ô, ô Mau, meu deus, o cara nem carregou o jogo ainda mano, eu gosto de aquecer assim, tá ligado, não deixa nenhum cara clicar, sabe porque ele tá way também, né, aí ele bota a cara lá e toma um HS, ó, quer outro, quer outro, vamos pôr uma varada, ó, não pega o varado, oxi, ó, pegou. Ô Mau, Oi, oi hein. treinou? Claro, profissional. Semana passada, você foi um mula. Ah não? O cara tá away, né? Não, tá não. Agora me matou. Vambora, vambora, vambora. Agora vai começar, hein? Esse mapa não tem segredo. É só ganhar que a gente vence. Demorou? É, isso aí é o comum de todos os mapas, não? Não, não, não. Tem mapa que você pode perder que você ganha também. Vambora, vambora, vambora. É agora, hein, mano? Foca, hein? Foca, é só ganhar que vence, vai. É, que lixo, do caralho. Tá, ó, vou ter uma ajuda, ó. Vou jogar uma smoke aqui na esquerda. Fica olhando ela. Calma não, aí não, velho. Deixa de ser boom, mano. É, mano. Vou ficar onde? Já começou errado já, velho. Aqui é uma boa, não é não? É boa. Meu Deus do céu, velho. Pode levar aqui da direita aqui, ó. Cuidado do tapete. Que lixo, velho. A gente vai morrer em casa dele. Olha só, aí. Tá, tá lá. Tem cara ali? Aí, caralho. Isso, que pedrada, mano. O cara não viu nada, velho. Cara, esse E4 até vem pra mim, velho. É isso. Ah, eu jogo demais esse jogo, velho. Não tem como, não, velho. Isso aqui vai ser fácil. Pô, parece que eu fui feito pra jogar essa essa, mano, ó. Ó, vou surpreender eles. Você quer ver que eu mato os dois agora? Ah, cadê? Cadê? Quero ver. Eita, foi mal, foi mal. Moleque idiota do caralho, velho. Vou jogar uma flecha aqui. Ai, não dava. O cara jogou a granada no meu pé, velho. Você jogou a granada no meu pé, moleque bicho. Foi se querendo. Porra, que moleque anta, velho. Tá amanhado aí. Cuidado. Aí, aí, aí. Tem um aí na sua direita, sua direita. Sua direita. Aí, aí. Vai aparecer aí. Vai, tira, sai daí. Meu Deus do céu, velho. Olha a posição dessa mula. O cara já pulou. Meu Deus, velho. É o YouTube, urro, mano. Caralho, velho. Que posição é essa? Mano, você já viu algum jogo do LCS ficar nessa posição, velho? É que aquela posição ali é privilegiada, velho. É, só sua, né? Que você é um camula que fica ali. Vamos fazer eco? Não, vamos lá. Não é eco. Eu não faço eco não, velho. Aqui, essa aqui eu vou matar, tá ligado? Flechei. Falei pro cara ainda. Flechei, ele bota a cara. Vai vir o cara aqui. Vai, ele tá lá em cima. Vou dar um que é outro. 3, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Ah, olha aí, tudo pra cá, mano. Ah, não, velho. Fica aí, fica parado. O cara já te viu, tá? 3 minutos. Mano. Nossa senhora, não dá não, velho. Essa arma aqui é ruim de longe, calma. Cara, você não viu o cara pulando lá no buraco, não? Eu vi, só que eu pensei que ele fosse plantar pra mim. Isso é muito lixo, velho. Eu vou multar essa mula, isso sim, velho. Olha a cena, isso aí, mano. Não compra nada, não. Bora ruxar, bora ruxar. Vou flechar eles, vem, 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 vem. O moleque fica com a cabeça na minha frente, velho. Tá tapete, tá tapete. Ele tem aqui, eu tenho um na smoke, tem um na smoke. Um passou. Ah, velho, menos 69, mano. Outro caminhado, menos 69. Tá de alpe. Ah, eu jogo demais isso aqui, pô. Tá de brincadeira, velho. Você tá de brincadeira que eu jogo, velho. Se eu não tivesse miado, você não daria sorte não, mano. Tá louco, mano. Você tá muito louco, velho. Essa aqui eu vou matar os dois, você vai vendo. Eu vou ruxar ainda com a alpe, mano. Eu quero mirar de alpe agora, velho. Toma uma flecha por cima. Ah, não, velho. Ajuda, tá tudo miado os dois. Tá miado, tá miado. Tá indo pro outro lado, isso. Aí, tá aí, tá aí, tá aí. Caralho, velho. Você é muito burro, mano. Tô falando que tá aí, você anda. Tava miado não, mano. Tava menos 28, cara. Você nem acertou o tiro no cara. Acertei sim, menos 28. Ah, você tá andando, velho. Parece burro, mano. Ah, velho. É por pouco que não deu a S ali, mano. Se falar aqui. Tá, tá, é. Como que é esse cara? Tapete, 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 tapete. Caralho, ele tá me varando aqui, velho. Ah. Você é muito burro, velho. Tava me varando, velho. O cara caiu já, velho. De brincadeira, velho. É debaixo de você. Filho da p***. Só tem um, hein, mano. Aham. Só tem um, né? Você viu? Eu tô lá no fundinho. Tá no fundinho? Porra, tá no fundinho. Tá no fundinho. Que fundinho? Caralho, mas aí também... Ah, tá de brincadeira, mano. O que você fala ainda é caralho errada, velho. Meu pai, tá no fundinho é osso, velho. Eu vou roxar, velho. Ah, não, velho. Na moral, velho. Tá no fundinho é osso, velho. Melhor nem falar, tá ligado, velho? Essa posição aqui é muito boa, velho. Eu vou roxar. Essa posição aqui é muito boa, guys. Fica olhando, ó. Eu vou até tomar nada direito de novo. Ele não vai roxar, velho. Porra, eu vou ter que botar a cara. Tem cara aqui de AK. Tem aqui, tá ligado? Tá recuando. Boa. Peguei. Boa, 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 boa. Ai, caralho. Joguei muito. Jogou, jogou. Meu Deus do céu, velho. Pera que a gente tá de CT, velho. De terra. Esse moleque não vai matar ninguém. Esse aqui vai ter que garantir, mano. Esse aqui. Esse aqui. Pra ver a gente poder virar do outro lado. Sim, sim, sim. A parada é você tomar conta. Aí, cuidado, hein. Vou dar uma flecha lá. Molotov. Opa. Pegou mola ali. Pegou molotov. Pegou molotov. Tá aqui. C4. Ficou. C4 tá aqui. C4 tá aqui. Olha aí, olha aí. Ele vai morrer pro cara ainda. Ah, menos 27. Não entendi essa smoke. Ela tá aqui, não tá? Ele cai aqui, então. Não entendi. Tá longe, tá longe. Corre, corre, corre. O que que ele cara fez aí? Ué, mano. Pensou que ia te pegar, né, velho. Não, mas C4 tá lá do outro lado. Ele não foi no C4. É que ele pensou que ia te matar. Ah, tá. Ele achou que era você, né. Tá, 4x4, mano. Tá easy pra ganhar isso aqui. É rush na cara, velho. Isso aqui tá fácil. Vou jogar bem também, mano. Vai, vai. Nice. Se jogar mal, você morre. Tem que ir... Vai direita, esquerda. Vai, direita. Cima, burro. Meu Deus, não dá, mano. Não é que é uma mula, velho. Vai, vai entregar. Vai entregar. Meu Deus, olha a tela desse moleque, velho. Caralho, mano. Eu tenho uma smoke ou granada, sei lá, velho, meu pé. Já tá embaixo, já, velho. Finge. O moleque é lixo, velho. Olha isso, velho. Ele vai entregar bonito, velho. O cara virou. Ah, velho. Menos 69, mano. Meu Deus. Nossa, é um lixo, velho. Na moral, velho. Eu deixei menos 69, velho. Não dá. Não dá pra entender, não, velho. Não sei nem o que você tá fazendo. Ué, mano. Esse jogo bem, mano. Quase matei o cara ali, mano. Na moral, velho. Na moral, faz alguma coisa, velho. Leva essa bosta aqui. Vou comer ele. Calma, vou comer junto. Matei, matei, matei. Juntei, juntei, juntei. Calma, calma, vai juntar, junto. Calma, calma. Tem flash não, né? Tenho. Joga o puncinho pra lá. Que isso, velho. Vai ter dando bomb, eu acho. Ou dando a volta. Planta logo. Tá aí, tá aí. Tá aqui. Deixa ele olhar cruzado. Acho que ele deu a volta, deu a volta. Não, não. Acho que ele tá voltando aqui. Olha pra um lado, torna pro outro, mula. Ele tá aqui atrás de mim. Boa, boa. O cara não olha não, mano. Meu Deus do céu, velho. Essa aqui eu representei, mano. Essa aqui eu matei. Ah, representou sim. Ué, mano. Matei o cara ali, mano. Por que que pra mim não aparece o meu... Minha estrelinha, velho? Sendo que eu matei igual você. E eu também fui feia, hein. Porque você não fez nada de que ajudasse. O nosso time. Não, não. Olha, joga C4 pra trás ainda. Eu comprei um teclado, galera. Agora sim. Vocês vão ver na próxima vez aí. Um CS de qualidade, mano. Esse teclado aqui não dá, não. Ah, mano. Ele deu a cara na hora que eu tava atacando o granado. Tá lá na biblioteca. Biblioteca. Olha pela ajuda. Tá morto. Ah, que isso. Você não acertou nada nesse cara, mano. Mas é que eu tava atacando o granado, velho. Ah, tá de sacanagem, mano. Oh, ajuda alguma coisa, velho. Mas é, ó. Eu nem sabia que dava pra ficar ali no cantinho, velho. Ele ficou bem na biblioteca. Ah, que isso? Você não conhece o inferno, mano. Não, foi esse, pô. Mas é que é diminuído o mapa, né? Ah, diminuído. Isso não é que é lixo, velho. Matei, matei. Calma, calma, calma. Vamos trabalhar por aí. Porque aqui tá as coisas boas. Calma, calma. Fica olhando aí. Eu acho que ele tá aqui na biblioteca de novo. Você acha? Areia, areia. Pera aí. Bota a cara junto aí. Porra. Fica com bomba na mão não, caralho. Mas essa aqui foi boa, mano. Matei os dois, tá ligado? Ganhei essa estrelinha. Boa, boa, boa. Ganhei só a estrelinha. Ganhei só a estrelinha que você tá querendo. Exatamente, mano. Vou ganhar mais quatro agora. Jogou que sabe, tá? Cuidado aí. Ah, velho. O cara rushou, mano. Ele tá grudado. Eu pensei que eu ia conseguir matar ele antes de ficar cego. Ah, achei que ia matar ele antes de ficar cego, velho. Ah, tá aí, mano. O cara ficou grudado, velho. E agora? Onde que nós vai? Nossa, deu um lag, velho. Ah, olha aí. Deu volta, deu volta, deu volta em você. Boa, boa. Boa, ele tá aqui dentro do bom. Confia, confia. Mano, a gente vai perder essa daqui ainda, velho. Se liga, mano. Acho que vai dar, mano. Vai dar bom, vai dar bom. Vai. Confia, confia, confia. Aí, porra. Caralho, falei pra continuar, caralho. Caralho, eu jogo bem, porra. Caralho, falei, mano. É só ganhar que a gente venha esse, porra. Dois estrelinhas, mano. Boa, boa, boa. Agora falta mais isso. Bicho do caralho. Não dá essa cair. Cuidado aí, cuidado aí. Ah, mano. De novo. Fala ainda. Cuidado aí, o idiota. Olha aí, mano. Cuidado aí, você não olha, mano. Mas eu tava olhando, mano. É que eu taquei uma granada pra ver se ele tava luchado. Ah, deixa de ser muro. Para de ficar com granada na mão, velho. Não vou comprar uma granada, não. A granada não. Caralho, mano. Toda hora granada, velho. Mano, é por causa de granada. Ruxa na esquerda aí. Rápido. Na esquerda, tá. Vou ruxar rápido, hein. Vamos lá pra essa porra, carinha. Cima da caixote tem. Volta, volta, volta no chão. Então, eu tô meio... Smoke, porra. Vem. Falei que não ia dar, caralho. Nossa senhora, velho. Ele não vem no chão, não, velho. É, essa aqui já era, velho. Que moleque lixo, velho. Ah, velho. É com você, mano. Eu não acredito. Se você passar a caude, tá o cara? Tá... Tapete. Dei um tapete e um dei no bom. Nossa, quase matei o cara. Desceu. Boa, cara. Ah, eu não perco não, mano. Eu sei jogar. Diferente de ter você aí, velho. Não, não, mano. Eu joguei bem, mano. Parece que eu ganhei, velho. Jogou, jogou, jogou. Meu Deus do céu, mano. Tem que carregar essas mulas, velho. Vamos só mais uma só, mano. Que esse aqui, meu Deus do céu. Que moleque lixo, velho. B ou A. Vamos, B ou A. Ó, overpass, mano. Que B ou A, mano. É B ou é mula? Ah, verdade. Só tem B, né, velho. Parece que é lixo, velho. Vai, vai, vai. Vou fechar já, hein. De cara, hein. Ó, fechei. Tem aqui, tem aqui. Ai, caralho. Ah, meu. Aí você foi fora, velho. Não. Aí você foi muito burro, velho. Eu não. Mano, é o básico. Ali sempre tem alguém, mano. Deixa de ser mula. Mas eu fui correndo, eu não parei, não. Não para de correr, tem que jogar flash. É caro, velho. Puxou. Tem cara aqui, tem cara aqui. Tá de boa, tá de boa. É zero normal. Eco, eco tem que morrer, né? É, eco. Ah, eu quase não peguei esse cara de costas. Ele tá bobeando no cimento. Ele vai na frente. Aqui vai ter trouxa. Toma. Cuidado, vai ter cimento. Ah, velho. Menos 58, na direita. Boa. Ah, porque tem eu jogando aqui, né? Caralho, que cagada, velho. Meu Deus do céu. Não, mas aí também, tá ligado? E eu, cara lá, mano. Sim, sim. Você ajudou pra caralho. Você foi quase um salvador. Vai na frente, vai. Sem parar, sem parar. Vou jogar uma flash por cima. Você vai pegar o cara de boa. Seguinho, vai. Sem parar, sem parar. Vai, mano. Quero ver, então. Vai, pode ir. Ai, meu Deus. Meu Deus do céu, velho. Meu Deus, me deram a TK, velho. Puta que pariu, te deram a TK. Boa, boa. Não sei parar, isso aí, mano. Que lixo, velho. Ah, você é muito burro, mano. Meu Deus do céu. Mano, o que eu fiz de errado? Nessa vez eu acertei tudo, velho. É só continuar andando, pô. Mas eu tava andando. Aí chegou o molotov, eu morri. Calma, calma. Vai ter cara na esquerda aí. Ó, vai ter vai rushar aqui. Caralho, não morre não, velho. Boa. Olha essa flecha. Eu acho que cegou o cara, dá pra ir, mano. Ah, com certeza que ele vai estar aqui, se liga. Ah, me quebrou essa smoke. Puta que merda. O cara, velho. Mano, cadê esse cara? Caralho. Caralho. Nossa senhora, velho. Como que eu humilhei esse cara? O cara deu uma volta, velho. Cuidado ali, o da esquerda. Eu vou flechar e tentar pegar ele. Acertar o tiro é uma cobra. Se você acertar o tiro é massa, tá ligado, né? Porque acerta, bate nele. Acertei um. Mas calma aí, que tem dois, parece. Ele recuou, tá ligado? Quer que eu vou na frente? Vem, 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 avança. Calma, calma. Tá no redondo, redondo. Naquele bagulho que gira. Boa. Cuidado na volta, cuidado, cuidado. Tem muita miada, tem muita miada. Tem que ficar lendo o jogo toda hora sozinho, mano. Ajuda aí, por favor, né? Caralho, mano. Meu mãe do céu, velho. O cara tá miada, velho. Acertei o tiro, mano. Eu mato muito, velho. Hum, tirei esse cara. Sai daí do buraco, pô. Quer morrer? Matei. Caralho. Joguei muito essa. Agora o time tá jogando. Vamos jogar mais essa de TRK, de CT, não entra. Você tá ganhando estrelinha se você deu a mesma coisa. Porque eu sou foda. Você não. Simples. Vambora, vambora. Vou ganhar esse jogo rápido. Vambora. Mas que eles que tão ruxando, em vez de a gente ruxar. Caralho, velho. Você ficou na minha frente. Ah, o bicho cagou, velho. Caralho, você ficou bem na minha frente na hora, velho. Tá bom, tá bom. Tu corta de TR nesse mapa aqui. É humilhação já dele. É só nós segurar, né, mano. Agora é fácil. Sim, sim. Se você conseguir matar alguém, é massa. Vou esmocar sementa. E fica olhando lá no jacaré. Ah, no. Obrigado, obrigado. Ai, caralho, já levei a HS. Pega aqui, vem aqui, calma. Direito. Ah, passou, velho. Ah, vai ser muito ruim, mano. Não, não. Tira a cara, mano. Tira a cara. Por que que você tá botando a cara? Isso que eu não tô entendendo. Eu tava escondidinho, velho. Ah, você tava? Morra. Não dava nem pra te ver ali. Tá bom, 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 tá bom. Você vai me dar pezinho aqui, você sabe dar pezinho em cimento? Tô ligado, tô ligado. Você vai dar pezinho ali, hein, vai. E você olha sempre pra frente, tá ligado? Pra não pegar a gente doideira lá embaixo. De boa, de boa. Vai, 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 rápido. Tem que ser rápido. Matamos um, vai vir um aqui embaixo. Era o C4. Quer trocar de arma? Quer trocar de arma? Toma aqui, toma aqui. Essa aí é melhor, né? Era o C4, tá? Fica olhando o cimento, cuidado. Ai! Menos 34. Meu Deus do céu, velho. O cara só me deu uma. Boa, caralho. É flash contra flash. Vai direto lá pro coisa lá, eu vou jogar uma molotov lá onde que eles estão entrando toda hora. Vai direto aonde, mano? Fica olhando lá na esquerdinha lá embaixo. Tá de boa, tá de boa. Mas é que o tóxico é ruim, eu disse. Ai, caralho. Do céu, não dá, velho. Tem como não, mano. Aí não dá, velho. Aí não dá, velho. Não, não, não. Esse cara aí... Caralho, velho. Não, não. Você foi burro, mano. Você botou a cara de novo, mano. É pra ficar agachadinho, velho? É, mano. Deixa os caras virem. Você vai ficar só ouvindo. Tá de boa, tá de boa. Minha mãe do céu, velho. Eu vou parar de botar a cara assim, mano. Eu vou botar a cara e já meter bala, velho. Eu nem sabia, velho. Só cuidado, mano, que aquele cara é bom. Não, já era, já era esse jogo. Vou jogar uma flecha aqui. Vai vir cara de cimento. Tem cimento. Boa, caralho. Boa, caralho. Boa, caralho. Falei. Caralho, se me corta aqui. Tem que carregar, tem que carregar, guys. Vambora, vambora. Começava fazendo um jogo, jogado diferente aqui. Vambora. Vambora. Qualquer coisa eu encendei. Pode encendiar? Pode. Minha mãe, velho. Ah, tá 2, 2, 2, cimento. Minus 75. Ah, velho, não dá, mano. Você tem que carregar, você tem que ter mochila de 50kg, velho. Caralho, velho. Como é que você toma as balas nessa, mano? Tinha smoke, velho. Caralho, velho. É que eu deixei menos 75, tá ligado? O cara tá aí. Tá aqui, tá aqui. Você já me tirou toda a vida. Sai daí. Tô escondidinho. Eu amiei ele, calma. Tá muito meado, menos 67. Muito boa. Boa, 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 boa. Ah, eu achei que você estava comigo, velho. Ah, lógico, né? Será que vai empatar de novo? É impossível, mano. Deixei menos 67, tá ligado? Precisava tirar 33 dele. Cuidado o rush rápido, hein? Ah, olha o rush rápido, você não viu ninguém, velho. Nossa, que moleque lixo, velho. Não dá, não, velho. É muita mula, velho. Você é muito mula, na moral, velho. Não dá, velho. Não tem. Você falou pra mim, cara. Olha o rush rápido e o cara não olha, velho. Ah, não, não dá, não, velho. Valeu, falou. Até o próximo vídeo, aí. Moleque é muito lixo, velho. Fui. Você foi a shadow to my life, did you feel? Another star, you fade away. Afraid I'll hate my side of sight when I see you. My love. Where are you now? 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 Tchau.